O Barreiro recebe a terceira edição dos Encontros da Economia. Conversar sobre a economia, trazer empresários de todo o país, trazer muitos dos assuntos que estão-nos a marcar hoje, mas que nos vão marcar certamente nas próximas décadas. Ter este ponto de conhecimento, ter este ponto de encontro aqui no Barreiro, que é uma terra de indústria, é uma terra de fábrica, eu costumo dizer que é a terra, no Barreiro, é o berço do empreendedorismo em Portugal, começou com a CUF e com a Alfreda Silva. Eu diria que não é um reencontro com a história, mas é um reconhecimento merecido do papel que o Barreiro teve na indústria, na economia e também no empreendedorismo, mas também o lançar a visão do papel que o Barreiro quer continuar a ter na indústria, na economia e no empreendedorismo. António Costa Silva, Ministro da Economia do Mar, aproveitou a visita à cidade para conhecer a startup Barreiro e visitou também a Sovena. O Barreiro é das grandes zonas industriais do país, é aqui que em 1865 nasceu o maior projeto industrial que o país já teve até hoje, que foi absolutamente transformador, que foi a CUF, e portanto isso está nos géneros das pessoas do Barreiro. Nós temos agora um sistema ao nível industrial que ainda tem a indústria metalúrgica, química, tem também outros setores que podem ser extremamente importantes para o futuro, como a construção naval. Também está-se a desenvolver toda a plataforma das novas tecnologias, com as startups e a inovação que podem propiciar. Há ligação ao mar, há a possibilidade de acolher aqui grandes projetos e daí há proponentes relativamente a esses projetos, nomeadamente para o retrofitting das embarcações, dos estaleiros, dos iates, e portanto penso que o Conselho tem grandes possibilidades, se conseguimos atrair esses dois, três grandes projetos, de ter uma nova fase de desenvolvimento e participar na transformação que o país está a experimentar. Estivemos a falar de tecnologia, estivemos a falar de empresas, estivemos a falar de indústria, e o Barreiro não podia ser o melhor sítio para fazer. Houve um investimento muito grande do país ao longo destas últimas décadas na qualificação das pessoas, na formação, com uma rede de instituições de instituições muito relevante, aliás, uma delas está aqui no Barreiro, a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, do Politécnico de Setúbal. Mas esse investimento hoje permite-nos depois trabalhar em ciência, trabalhar em ID e com isso produzir novos produtos, novos serviços, maior valor e com capacidade de incorporação nos mercados internacionais. E portanto, acho que temos feito um percurso sobre todos os pontos de vista que é positivo. Agora temos que ter a capacidade de colocar este conhecimento, esta capacitação e fazer dela valor, torná-la em valor. Com uma história ligada à indústria, o Barreiro prepara-se também para acompanhar a evolução dos tempos e dar passos gigantes na tecnologia e na formação de novos talentos.